Hoje tem marmelada? Tem sim senhor! Hoje tem goiabada? Tem sim senhor! E o palhaço que que é? É, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que ele quiser! Hoje é dia do palhaço, da palhaça, aquela figura que te faz rir quando leva um trupicão. E sabe por que a gente ri quando o palhaço trupica? É caos que palhaço faz graça com o erro, com a sua dificuldade. Ele ri dele mesmo e não se importa dos outros rirem dele. Pelo contrário, quando uma palhaça provoca uma risada, ela tá mostrando pras pessoas a graça do erro, a beleza do imperfeito. Ser palhaça não é mole não, afara! Mas é uma coisa que a gente não escolhe. É graça! A gente já nasce com ela. Muita gente tem e não usa. Eu uso a minha pra livrar minhas tristezas. E acabo servindo pra livrar as tristezas de muita gente. E isso me faz sentir que eu tô prestando pra alguma coisa nessa vida. E toda família tem palhaço, já reparou? Tribo de índio tem palhaço. Na escola tem sempre aquele que é o palhaço da turma. Nas empresas, até nos hospitais precisa de palhaçada. E eu falei precisa de propósito, porque o mundo precisa dessa graça. Do riso que cura, que diminui o sofrimento, que desopila o figo e joga fora a raiva, o medo, a dor. Quando eu era piquitita e chegava em casa depois de uma viagem, meu pai falava. Ainda bem que você chegou. Essa casa fica morta sem você. Você é a alegria aqui de casa. Oh, tem coisa melhor de ouvir? Eu gostava de escutar isso do meu pai. Era o jeito dele de dizer que me amava. E hoje, com a casa de concessa, com esse canal cheio de gente, passando esses dias tão, tão difíceis, eu tenho esse contentamento de saber que meus risotrios, meus vídeos, leva alegria pra vida de muitas pessoas. Cada um de vocês é meu pai falando que eu sou a alegria dele. Eu sou palhaça e no mundo tem um movimento lindo de palhaçaria feminina acontecendo, levando graça em toda parte. Não é à toa que quando um trem não tá bom, a gente fala que tá sem graça. A graça é o tempero da vida. E a alegria, vocês já sabem, é minha maior pirraça. E viva nós, as palhaças que na graça encontrou sua profissão e seu jeito de suportar as dores do mundo. A graça é o tempero da vida.